Bem-vindos ao sétimo episódio do Sentir a Europa, programa da DMDV, Diário do Minho TV, com a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais. Estamos grátis uma vez mais pela oportunidade de ajudar a sentir a Europa, compreender os meandros e o funcionamento da União Europeia, bem como as suas imensas vantagens. Sendo um programa mensal, convém sempre recordar aos nossos preparadores a quem saudamos, quem é a nossa convidada. Trata-se da professora Isabel Estrada Carvalhais, eleita eurodeputada nas listas do PS, integra o grupo Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu. Faz parte da Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Comissão das Pescas, onde é um elemento muito ativo. Bem-vinda, senhora herói deputada. Lembramos que o programa está organizado em três rúbricas, Deputada em Ação, Hora Explique e Minuto Europa. Na rúbrica Deputada em Ação, hoje vamos falar da missão das Comissões das Pescas do Parlamento Europeu, que fez a Croácia onde esteve. Que missão é esta, já agora, a Croácia? Muito obrigada. Antes de mais, uma saudação para todos os que nos acompanham nas redes sociais, mas em primeiro lugar no canal da DM, a DMTV. E muito obrigada também, mais uma vez, por esta oportunidade de estarmos aqui a falar um bocadinho da Europa. E, de facto, enquanto membro da Comissão das Pescas, e sou coordenador, aliás, do grupo dos socialistas nessa mesma comissão, esta missão, a Split, na Croácia, teve uma importância particular. Só para recordar aqui um bocadinho quem nos acompanha, a Croácia foi o último membro, o Estado membro a entrar para a União Europeia em 2013. Facto também interessante, este ano, a partir de janeiro deste ano, já tem o euro, portanto, eu tive essa sorte, já pude utilizar a moeda do euro. Ainda estão na fase de adaptação, tal como nós estivemos também na altura. E fazem agora também parte integral do espaço de Schengen. Ora, o que é que há de interessante é que a Croácia é um país muito marcado pela realidade insular, porque é um país que as pessoas sabem ver... Apesar de, aparentemente, não parece, não é? Quando vemos o mapa mais de perto entendemos isso, porque tem, de facto, ali uma vizinhança histórica, enfim, exigente, vamos dizer assim, com a Sérvia, com a Hungria, com a Grovénia, com a Bosnia-Herzegovina, mas... Há alguma tensão... Exato, mas o que há de interessante aqui é que nós podemos encontrar na Croácia cerca de 1.200 ilhas, portanto, é um estado, de facto, muito marcado por esta realidade insular e que fica também no mar com muitas particularidades. Particularidades, o Adriático. O Adriático, ora, o que é o Adriático? Vamos dizer-se de uma maneira muito rápida. No fundo, o Adriático é um dos mares do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é, simplesmente, o maior mar interno do mundo. Sim, sim. E depois há mares, podemos dizer assim, em regiões, um deles é o Adriático, depois temos o Jónico, temos o mar Egeu e o Tirreno, portanto, estas massas de mar, vamos dizer assim, no seu conjunto depois, e não só depois, mais abaixo, temos o mar Mediterrâneo, todo ele no seu conjunto é o mar Mediterrâneo. O mar Adriático tem características próprias, não é um mar muito baixo, tem maior profundidade em algumas zonas, mas tende a não ser um mar muito baixo, com uma grande riqueza no que se refere à biodiversidade, mas também, por isso mesmo, um mar muito sujeito, vamos dizer assim, a ameaças. Basta pensar que também é um mar partilhado pela Itália, a Veneza, por exemplo, a sua costa é do mar Adriático, e portanto, é um mar muito sujeito à própria pressão da quantidade de estados que está ali naquela zona costeira, com forte pressão do turismo marítimo, há muito, muito, e a Croácia desde logo, só para termos uma ideia, a Croácia tem cerca de 4 milhões de habitantes, não é muito grande, mas recebeu no último ano qualquer coisa como 5 milhões de turistas, portanto, recebe mais turistas do que as pessoas que lá habitam. Nós conseguimos perceber, até porque muito deste turismo está ligado ao mar, turismo de embarcações, de embarcações de recreio, cruzeiros que cruzam ali o Adriático, enfim, iates, nós vemos iates por todo lado, as marinas estão por todo lado, percebemos desde logo o impacto ambiental da presença deste setor, que aliás, alguns já chamam mesmo de uma monocultura, porque acaba por ter um impacto muito grande naquilo que é a sustentabilidade dos recursos marinhos na região. E depois temos a pesca. E para a Croácia, isto é muito importante porque a pesca é uma atividade econômica com um forte impacto na sua economia interna e, portanto, nas suas exportações, etc. E, portanto, era muito útil perceber o quê? Como é que a Croácia tem procurado gerir internamente, mas também em relação com outros Estados, particularmente com a Itália, como é que ela tem procurado gerir estes recursos marinhos, os alióticos, desde logo, importantes para a pesca, como é que isso tem acontecido? E, portanto, nós fomos a Split, visitamos algumas, estivemos na ilha de VAR, por exemplo, qual é que era o objetivo? Verificar em loco, em conversa com os pescadores, com as associações de pescadores, com as universidades, cidades, com a Universidade de Split, desde logo, com o Instituto Oceanográfico, com as autoridades locais e governamentais, no fundo com todos os grandes atores, os grandes players que são relevantes para a matéria, como é que tem sido feita essa gestão? E aquilo que nós percebemos é que, por um lado, é muito interessante que os pescadores, de uma maneira geral, eles mesmos sentem-se muito orgulhosos porque, a dada altura, a partir mais ou menos de 2017, concordaram na criação de uma área marinha protegida, na zona que podemos, que chamam de Yabuca, que significa maçã, basicamente, é uma zona partilhada com a Itália também, Yabuca, Pomo, Pit. Essa zona é muito rica em peixe, mas o que estava a acontecer nos últimos anos é que o peixe estava, a biomassa estava a diminuir. O peixe era cada vez mais pequeno, era em menos quantidade e isso refletia-se depois nas capturas. E então, obviamente, que isto é muito interessante, porquê? Porque não é teórico, é na prática, o que é que se dedicou? Eles constataram isso. No início estavam reticentes, claro, com receio, o que é que vai acontecer das nossas vidas e porque, vamos lá ver, muitas destas embarcações não são grandes embarcações, vão dos 12 aos 20 e poucos metros. Não são embarcações costeiras, porque essas então ainda são mais pequeninas e 93% da frota daquele país são mesmo embarcações pequeninas, mas que ficam mais junto à costa. Aquelas, de facto, são maiores, mas tinham muito medo do que iria acontecer. E o que eles verificaram é que ao fim de uns 3 anos, sensivelmente, não mais do que isso, começaram a ver o retorno. E o retorno em que forma? Basicamente, como eles dizem, hoje pescam o mesmo em termos de peso, mas o peixe é maior, portanto, pescam menos espécies, menos unidades, mas o peso é sensivelmente o mesmo, porque o peixe é maior, é mais saudável e melhor do que isso. Depois é vendido a um preço superior. E, portanto, eles veem hoje que compensou terem apoiado as autoridades à decisão de se criar ali uma área marinha protegida. Mas também o que é que nós verificamos? Que quando se lhes fala da possibilidade de criar novas áreas marinhas protegidas, ficam novamente muito reticentes e dizem que já estão a fazer todo o seu esforço e que não têm, digamos, de ser chamadas para mais esforços nenhuns nesse sentido. Isto também é um alerta que nos mostra a importância de continuamente aprofundar o diálogo com as comunidades pescatórias. Depois também é importante, um elemento que nós verificamos, é que não há muitas vezes a perceção de verdadeiramente qual é que é o papel da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu em tudo isto. Isto é um trabalho que cabe a vocês. Exatamente. E também foi bom por essa parte, porque nós na reunião, por exemplo, com os pescadores, verificávamos que eles estavam convencidíssimos de que a Comissão Europeia agora ia obrigar a respeitar um plano de ação, que é o plano de ação que foi lançado em fevereiro deste ano, para, precisamente, com vista à recuperação dos ecossistemas marinhos, para que as pescas possam também elas serem mais sustentáveis e resilientes no futuro, e estavam convencidíssimos de que o plano de ação era obrigatório, a Comissão Europeia estava a impor esse plano de ação e que a pesca de arrasto ia ser proibida até 2030. Esta é a tal desinformação que traz. Exatamente. E, portanto, também foi uma oportunidade para explicar que o plano de ação é, acima de tudo, uma linguagem muito simples. É uma recomendação, porque a Comissão Europeia não tem poder legislativo, é uma recomendação que a Comissão Europeia faz. E, no fundo, a recomendação é feita a quem? Aos Estados-membros. Passa-se a bola, por assim dizer, aos Estados-membros. São eles, cada um nas suas águas, que têm de fazer a avaliação de quais as áreas que, efetivamente, podem justificar a criação de novas áreas marinhas protegidas, ou até mesmo a intensificação de alguma área protegida passar a ser uma área restrita. Mas isso é o Estado que tem de fazer essa avaliação. O que significa, para concluirmos este ponto aqui, que é muito importante dados científicos. É fundamental conhecer. Porque como é que nós vamos, nós, no sentido de Estado, um Estado-membro vai decidir que zonas vão ser agora ou não, digamos, declaradas áreas marinhas protegidas. Não pode ser porque aquela área é bonita do ponto de vista turístico, ou porque se suspeita que possa ser sensível à ação humana no futuro. Tem que haver dados muito concretos. Daí a importância do contato com a Universidade. Exatamente, que depois nós tivemos essa oportunidade e também foi muito enriquecedor. Portanto, o balanço que nós fazemos, que eu faço, é muito... Eu vejo que vou dar agora o balanço que fazia desta... Muito positivo, muito interessante, porque nós podemos ver in loco os resultados práticos positivos, mas também as dificuldades em gerir uma área marinha protegida. Desde logo, porque há diferentes interpretações, no fundo, que cada um faz, daquilo que é o papel que cada um tem, do impacto que cada um tem sobre essas áreas marinhas protegidas. Explique-nos, assim, um pouco o que é uma área marinha protegida e a importância dela existir, de facto. Sim, de uma forma, assim, muito simplificada, aqui até evitando linguagem jurídica. No fundo, temos um espaço marinho e, de acordo com determinados critérios, e aqui é que muitas vezes está a tal, vamos dizer, diversidade de interpretações, de acordo com determinados critérios que têm que estar estabelecidos com a ajuda da ciência, que depois também têm que estar legislados, têm que estar regulamentados, surge, emerge como de uma sensibilidade particular. Por exemplo, porque é uma zona de reprodução de espécies, porque é uma zona delicada, sujeita, eventualmente, a uma maior exploração através da pesca, ou até de qualquer outra atividade, porque a economia azul não se produz à pesca. Mesmo do turismo, da construção turística. E, portanto, cujos ecossistemas têm de ser conservados, têm de ser apoiados para que haja a sua conservação, para que haja essa reprodução de espécies. Isto com que objetivo? Não é, digamos, de ter ali a área marinha protegida de uma forma estática. Pronto, temos aqui uma área que está protegida, as espécies estão protegidas e ficamos contentes. O objetivo é, precisamente, que a economia azul, que eventualmente tenha necessidade dessas áreas marinhas protegidas, por exemplo, através da pesca, também possa ali exercer a sua atividade, mas de uma forma regulada, com uma gestão diferente, que não impacte, no fundo, cujo impacto seja o menor possível, para permitir, precisamente, a continuidade da saúde daqueles ecossistemas. Até pode acontecer, e aí, enfim, eu sei que é ainda mais complicado, mas, em vez de uma área marinha protegida, nós podemos ter uma área que é restrita, uma área marinha protegida, mas mesmo restrita. Quando dizemos que é restrita, é evidente que isto são situações excepcionais, significa que nem sequer pode haver qualquer tipo de atividade humana lá. Mas isto lá está. É preciso nós termos conhecimento científico para dizermos assim, esta área é de tal maneira relevante para a reprodução de determinadas espécies, é como se fosse um berçário, não é? Portanto, é que convém, de facto, que não haja ali atividade humana. E podemos dizer, mas isso é terrível, mas então os pescadores, aquela... Vamos lá ver. Em geral, essas áreas são áreas delimitadas muito pequenas, e nós percebemos, nós, enquanto decisores, percebemos o impacto económico que isso tem inicialmente, pode ter inicialmente, por exemplo, na atividade pescatória, mas se nós pensarmos que as espécies que se reproduzem nesse espaço não ficam lá, porque os peixes, enfim, eles andam por todo... Ora bem, isto significa que vai permitir o enriquecimento da biodiversidade, da biomassa disponível para pesca, noutras áreas circundantes. E, portanto, este estudo é evidente que tem que ser sempre feito à luz daquilo que são os dados científicos. E as áreas marinhas protegidas não são, digamos, um capricho dos cientistas, elas têm evoluído, o próprio conceito tem evoluído ao longo das décadas. Inicialmente, nos anos 70, nos anos 80 e 90, eram, sobretudo, aplicadas em zonas costeiras, porque, em geral, as zonas costeiras são mais baixas, e, portanto, são logo as que mais sofrem com as artes de pesca, por exemplo, com... Enfim. Mas, a partir dos anos 2000 em diante, vemos as próprias definições a alargarem-se, a chegarem às zonas de offshore, precisamente porque, para já, há uma interconexão das áreas. Os peixes, eles não... Sim, 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 não estão circunscritos. Exatamente. E, às vezes, o protegermos uma área mais costeira pode não ter o impacto esperado se, por exemplo, essas espécies que ali estão tiverem uma reprodução num outro espaço. E, portanto, isto é uma aprendizagem dinâmica. Muito importante, Portugal também tem áreas marinhas, aliás, a primeira área marinha protegida que nós criamos foi em 1971, com a reserva das Ilhas Selvagens. Mas, enfim, num contexto muito diferente. Obviamente, pela nossa dimensão, obviamente que também somos dos mais interessados em perceber a gestão das áreas marinhas protegidas. Sendo certo, e quero aqui sublinhar, que o objetivo não é eliminar a atividade da pesca ou do turismo, por exemplo, ou da pesca recreativa dessas áreas, mas permitir, precisamente, uma conciliação que, por um lado, ajude à permanência, à continuidade resiliente e sustentável dessas atividades e, por outro lado, à conservação destes ecossistemas. Porque, se eles aparecerem, também não há pesca, não há recreio, não há pesca recreativa, não há lazer, não há turismo, não há nada. E é isso que nós vimos nestes pescadores, por exemplo, quando falamos com eles, e eles disseram, não, nós somos a prova de que, de facto, vale a pena proteger. E, portanto, é uma mensagem também importante que nos resta. Muito bem, uma resposta extensa, mas clara. Acho que sim. Sim, senhor. À semelhança da outra vez, também, esta semana, o Parlamento Europeu teve muito trabalho de votações, de uma série de dossiês. Uma vez mais, não podendo falar de todos, qual é que gostaria de destacar um ou dois dossiês que acha que vale a pena trazer à lista dos nossos espectadores? Sim, a última semana de plenário, em Estrasburgo, foi a semana de 12, 13, 14 de junho, portanto, muito recente. Sim, sim, sim. E tivemos, de facto, como sempre, votações muito importantes. Mas eu, desta vez, gostava de realçar uma votação que eu achei particularmente importante e que teve, aliás, trata-se de uma resolução, já vou dizer qual é que é, que teve um empenho muito grande desde o início por parte do Grupo dos Socialistas no Parlamento Europeu. Portanto, é uma bandeira nossa. Sim, sim, sim. E é uma resolução para, no fundo, se terminar, dizendo de uma forma mais clara, porque não é a resolução assim que vai terminar, mas é uma resolução importante para, no futuro, termos um quadro legislativo que termine, que acabe com o flagelo dos estágios não remunerados na Europa. E, portanto, no fundo, é dizer assim, temos aqui uma resolução muito clara do Parlamento Europeu, votada, que diz à Comissão Europeia que agora é a Comissão Europeia que tem que criar uma proposta, lançar uma proposta para, no futuro, nós termos um quadro legislativo no sentido de proibir estágios não remunerados. Que foi, durante muito tempo, uma praga e... E continua a ser, e continua a ser. E eu aqui confesso uma certa, vou dizer, uma certa inocência política, uma certa ingenuidade política, porque eu fiquei espantada, eu já não devia ficar espantada, se calhar com isto, mas fiquei espantada, com as resistências que eu assisti por parte dos grupos de direita e de extrema direita no Parlamento Europeu, que não viam propriamente utilidade nesta resolução, e muitos deles até fazendo eco, fazendo voz, dando voz a argumentos que nós encontramos na sociedade, argumentos do género. O empregador, o patrão, ele mesmo até já está a gastar dinheiro ao ter que ajudar à formação daqueles jovens, portanto, até deviam pagar ao patrão por ele estar ali a receber aqueles estagiários. Como chegou a acontecer em diversas empresas. Exatamente. E eu lembro-me, porque eu também estive, também iniciei a minha carreira com estágio não remunerado, e na altura, aquilo que eu vivo, quando pedimos eu e umas colegas, se era possível, a compartilhação do passe, para andarmos de autocarro, porque não morávamos ali perto, e a resposta foi até o papel higiênico que vocês gastam para nós é um custo. Esta lógica de que quem está em formação tem que se sujeitar a tudo, quem está em estágio tem que se sujeitar, e também até um outro tipo de argumento, que é o argumento de alguns jovens que dizem, não, eu até pagaria, eu até pago para fazer um estágio porque é muito importante, etc. O currículo na empresa onde a função se surgia. Ora bem, o que é que acontece é que toda essa linguagem, toda essa argumentação, é própria de quem não compreende, por exemplo, que é o esforço colossal de uma família para que o seu filho ou a sua filha possam ter um estágio não remunerado em Lisboa. E portanto, quem diz em Lisboa, basta no Porto. Sim, sim, basta no Porto. Por vezes surgem oportunidades de estágio muito interessantes e aquilo que depois a sociedade diz, ah, os jovens hoje em dia são pouco empenhados, aparecem-lhes oportunidades de estágio e até as recusam. Um estágio não remunerado só se consegue aceitar se no mínimo aquele jovem tiver capacidade para pagar um quarto, pagar os transportes, pagar a sua alimentação, pagar vestuário, quando estamos a falar de determinadas atividades que implicam equipamentos próprios, debatas, etc. E portanto, é evidente que o não remunerado vai fazer o quê? Vai, sobretudo, privilegiar aqueles que vêm de contextos familiares mais favorecidos, cujos pais podem, durante seis meses, nove meses, pagar, suportar todas as despesas ligadas a este tipo de estágio não remunerado. E portanto, aí claro que sim, aquele jovem fica contentíssimo e até pode dizer que não se importava de fazer mais um estágio daquela natureza. Para a maioria dos jovens europeus isso é incomportável. E mais, e é uma forma não ética, é uma forma imoral de exploração de trabalho, porque todo o trabalho é trabalho. seja ele em estágio, seja ele em aprendizado, em início de atividade, todo o trabalho é trabalho, tem que ser valorizado. E portanto, eu acho que isto é uma mensagem muito importante do Parlamento Europeu, que estamos atentos a este flagelo na sociedade e da parte dos jovens, eu lembro-me que é uma luta que já vem de trás, tivemos uma enorme receptividade de todos os quadrantes, porque eles percebem o que está aqui em causa. E quem já passou por um estágio não remunerado ou por um estágio remunerado sabe a diferença que faz, o peso que tem, sobretudo no início da sua vida profissional. E portanto, o que também não podemos permitir é que a própria ideia do estágio não remunerado comece logo ali a alimentar a continuidade de circuitos de discriminação social, em que aqueles que têm dinheiro podem ir para escritórios de advogados ou para qualquer outro ou para atelias de arquitetura e portanto são estágios não remunerados porque os pais podem abarcar as despesas e todos os outros que não têm essa possibilidade vão ter que se no fundo sujeitar a outras oportunidades liberais e portanto logo ali no início da carreira é uma questão de justiça social exatamente muitas vezes com a mesma formação académica começa-se ali a perpetuar os ciclos de exclusão social de diferenciação de desigualdade social e não é esse o princípio democrático não é isso que nós queremos para uma sociedade mais inclusiva de todo e portanto fica aqui esta referência é uma das votações que eu mais sublinho nesta última plenária de Estrasburgo é de facto importante e terá certamente no futuro um impacto importante na vida dos jovens muito bem senhora muito obrigado uma vez mais por esta oportunidade e chegamos ao fim uma vez mais deste nosso episódio e amanhã pode continuar a ver-nos nas redes sociais do Diário do Minho no podcast e também amanhã na edição da imprensa muito obrigado até a próxima até a próxima